e desejar passo para a apresentação. O que a PEC dos Precatórios faz? Ela abre um espaço no orçamento, esse espaço hoje, com os parâmetros inclusive atualizados da projeção do Focus para o IPCA, divulgado agora há pouco, esse espaço estaria em torno de R$ 128 bilhões. Distribuídos como? R$ 15 bilhões seriam destinados para o orçamento de 2021, seriam abertos no orçamento de 2021, mas poderão ser gastos na prática em 2022, e mais R$ 113 bilhões a serem abertos no orçamento de 2022. No entanto, apesar desse espaço bastante significativo aberto, não há garantia de que as despesas que aqui apresentamos com a pandemia venham a ser adequadamente atendidas. Ao falar de um valor em torno de R$ 400, nós estamos dizendo que estamos pagando menos do que foi pago em 2020 e acresce a esse valor a inflação, a inflação acumulada nesse período que é de quase 10%. Essa é a inflação oficial. Nós também verificamos, através dos indicadores da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, que a inflação real para os mais pobres é também maior do que a inflação real dos mais ricos no Brasil. A inflação dos mais pobres chegou em determinados produtos a mais de 20%.